Olha, amanhã o Brasil vai receber mais 3 milhões de doses da vacina da Janssen doadas pelo governo dos Estados Unidos. A informação foi confirmada na noite de ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Aqui eu já agradeço ao governo americano, ao nosso secretário de negócios de saúde, Javier Besser, com quem me reuni, o trabalho do nosso Ministério de Relações Exteriores, o embaixador Todd Chapman, por ter essas doses que são úteis e fundamentais no enfrentamento da pandemia da Covid-19. No Brasil, a vacina Janssen, a vacina que tem a vantagem de ser uma dose única, então são 3 milhões de brasileiros que serão imunizados a mais e isso é importante nesse momento.